E pra ajudar a gente, está aqui o geólogo Edilson Pisato, professor do Instituto de Geossciência da Universidade de São Paulo. Muito boa noite pra você, Edilson. Muito obrigada por você estar aqui. Agora só, a natureza por si só consegue recuperar a área dessas minas? É, boa noite. Vai ter esse colapso de qualquer jeito? Existem duas possibilidades, né? Dois cenários possíveis. O primeiro seria um colapso iminente, rápido e que seria mais catastrófico, envolvendo aí a lagoa, que pode, inclusive, a água entrar pra essa cratera. Essa é a primeira possibilidade, o primeiro cenário. O segundo cenário seria um afundamento mais lento. E aos poucos ele iria se estabilizando, embora isso pode demorar meses e até anos, mas esse seria o segundo cenário. Em ambos os casos, a área realmente é uma área que está comprometida pra uso habitacional. Mas tem como prever, por exemplo, qual desses dois tipos de colapso pode acontecer? Porque a gente viu que no fim de semana deu uma segurada, né? E agora voltou, como a gente mostrou aqui, falou agora há pouco, voltou a afundar mais, rapidamente. Isso, é difícil você prever. Não tem como prever. Não tem. Não tem equipamento que possa trazer isso. Não, porque você tem um cenário que é uma projeção, um prognóstico que é baseado na situação atual. Então, no começo, na semana passada, a velocidade estava em aceleração, era muito mais rápido. Então, chegou a se prever que no dia seguinte ia colapsar. Só que o cenário mudou. Então, aí muda o prognóstico. Então, essa medição atual, a partir dessa medição, você faz o prognóstico. Como é natureza, então, esse prognóstico ele pode alterar. Professor, a gente está vendo aqui uma imagem com as minas todas lá e a de número 18, que está localizada um pouco mais acima ali, é aquela que está em alerta e que está mais complicada. Voltando um pouco na história, são muitas minas, é impressionante. Sim, são 35, 40. Seria possível, lá no início, quando alguém pensou em fazer essa extração, fazê-la numa área urbana, existiria alguma forma disso ter sido feito com segurança? Ou sempre houve o risco? Do meu ponto de vista, sempre foi arriscado. Você vai fazer uma extração em que gera um vazio embaixo de uma área urbana. Embora, a premissa inicial era que, ah, é muito profundo, a mina é a mil metros, né? Ah, a própria água, a pressão da água vai segurar. Então, são duas situações que não se confirmaram. Mas essas premissas não eram baseadas em fatos científicos, né? Mas, a princípio, qualquer pessoa que fala, olha, vou gerar um vazio, um buraco embaixo de uma cidade, não é aconselhável. E mesmo que seja tão profundo assim, né? A gente está falando de 1.200 metros, né? Vem aqui perto de mim, só para o senhor não ficar de costas ali para a câmera. Mesmo que seja tão profundo assim, tinha que ter... Mesmo profundo, por quê? Porque gerou vazio. Esse movimento, você vai descalçando por baixo. Esse movimento, ele vai se propagando para a superfície. Então, vai caindo, caindo, até chegar na superfície que é onde afeta a população. A gente está mostrando aqui mais uma arte que é bem esclarecedora. Agora, eu fico pensando o seguinte. Aquela área toda, um dia, pode voltar a ser habitada? E o medo constante de que aconteça alguma coisa a qualquer instante? Exatamente. Do meu ponto de vista, não pode voltar a ser habitada. Teria que se dar um outro uso. Também não pode abandonar a área, né? Você tem que dar um outro uso, um parque, alguma coisa nesse sentido. Porque não dá para você garantir a segurança em qualquer das hipóteses, né? Mesmo que o movimento passe a ser mais lento, o afundamento seja mais lento e acabe, de uma certa forma, se estabilizando no decorrer dos anos. Mesmo assim, não dá para garantir a segurança. Então, o ideal é mudar o outro tipo de uso. É deixar vazio. É deixar vazio, dar um outro tipo de uso. Professor, a gente fala de salgema, virou quase todo mundo fala salgema. Eu te pergunto, o que é exatamente salgema? É realmente uma coisa que vale a pena essa escalação toda? Por que ela é tão procurada? E ela se encontra facilmente nessa região? Foi por isso que foi um grande achado? Ou ela é comum? O salgema é comum? Não é comum. Todas essas bacias, principalmente essas bacias que foram exploradas o petróleo pela Petrobras. Vocês já ouviram falar do pré-sal, né? Então, lá em Amarca de Santos você tem o pré-sal e a camada de sedimento que está embaixo dessa camada de sal. Então, todas essas bacias têm esse sal. Eles exploraram lá porque está no continente, né? A bacia Sergi Pelagoas está dentro do continente, não está lá no mar. Mas o salgema, ele é o quê? Ele é o sal cloreto de sódio, que ocorre naturalmente na natureza. O sal que a gente usa na cozinha, você obtém da água do mar, evapora e é simples. Esse tipo de sal, ele tem outras substâncias. Então, ele é usado principalmente na indústria. Soda cálcica, para produzir PVC, inclusive a Braskem tem uma fábrica de PVC lá. É indústria química, né? Indústria química, para a indústria química. Agora, a gente está vendo aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, você pega 40 prédios de 10 andares, né? Faz assim, coloca um em cima do outro e aí a gente tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. A distância, né? De onde foi feito esse trabalho da Braskem. Agora, teria como ser de outra forma que não pudesse trazer esse risco todo? Não, não tem outra forma. Porque você tem 900 metros de rocha acima da camada de sal. Então, como é que você vai, né? O método de exploração é esse mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. E já que já tem esse buraco, né? Os buracos estão abertos. Estão abertos. Né? Da escavação, né? Para chegar até lá embaixo. Não teria como, sei lá, desculpa minha ignorância, né? Desculpa minha ignorância. Eu já estou pedindo desculpas. Mas, por exemplo, não tem como colocar, sei lá, um cimento que chega lá embaixo e... E acabe dando segurança mais para esses buracos, tape esses buracos, para dar sustentação e não acontecer um colapso total? É, na verdade, seria o ideal mesmo você colocar uma substância, tipo um cimento mesmo, porque tem resistência. Mas é economicamente inviável, né? Imagine o volume. Então, a Braskem cogita em algumas minas, por causa da casa é um caso, mas em algumas delas, que acho que não são tão grandes, de colocar areia. Porque é um material sólido, né? E que pode... Só para a gente ir encerrando, seria para tentar fazer dessas regiões prejudicadas com as minas uma área habitável novamente, ou isso é totalmente fora de questão? Do meu ponto de vista, é fora de questão. É fora de questão. Já está comprometida a estabilidade toda do terreno, né? Aquela primeira figura até que você mostrou ali, que tem a principal mina, que é a 18. Mas a 30 e a 31 já estavam com movimentação antes. Toda aquela área, ela está movimentando, né? Em direção à lagoa. Olha, a gente está mostrando aqui agora, ali, ó. Isso, exatamente. A 30, 31 e a 18 está logo na frente. O movimento, ele está acontecendo principalmente aí. Mas desde toda essa área, né? Pega 6, você tem rachaduras em toda essa área em direção à lagoa. Então, esse terreno, ele está no processo de estabilização. Todas essas minas aí agora estão fechadas, estão paradas? Todas estão paradas. Desde 2019, se eu não me engano. Essas 35. Isso, as 35. Pelo menos, né? Agora, significa então que desde 2019, por exemplo, já que elas estão paradas, e isso já se sabia que estava acontecendo, as rachaduras já estavam mostrando que estava perigoso. Desde lá, por exemplo, já poderia ter se feito um trabalho, como, por exemplo, colocar areia ou então cimento para que pudesse evitar o que está acontecendo atualmente? Sim. Deveria, né? Deveria. Deveria. Desde a BEP. Porque começou, os indícios começaram em 2018. Depois, o Serviço Geológico do Brasil fez um relatório publicado em 2019, já indicando esse movimento, já prevendo. Inclusive, eles previam nas minas que estão um pouquinho mais, a 30, a 31, que vocês estão vendo lá atrás, né? E só que o movimento acelerou mais na 18, mas está esperado de ser toda a área. Então, infelizmente, há cinco anos já poderia estar sendo olhado e cuidado para que isso não tivesse acontecido com as famílias que deixaram as suas casas. A princípio, eles negaram, né? Eles falaram que não tinha nada a ver, mas até rebateram o relatório do Serviço Geológico, mas não tem como rebater, porque o movimento está em cima de todas as minas ali, não tem como negar. Bom, como eu disse, os próximos dias, as próximas semanas, ou meses, são imprevisíveis. A gente vai seguir acompanhando. Agradecer muito a tua informação que você trouxe aqui. Muito obrigado. Edilson, muito obrigada. Obrigada, Edilson. Bom fim de semana. Obrigada.